Música Então, aí chegou o nosso quarto CD, que tem como tema escolhido para ser profeta E aí tem sete meses que eu lancei e estamos aí fazendo a obra do Senhor Louvando o nome do Senhor e Deus tem feito grandes coisas Tem falado na vida de muitos através deste CD, né? Dessa música abençoada que eu irei cantar agora Escolhido para ser profeta Música Tentaram me parar na minha estrada Lutaram para mim ver desistir Tentaram acabar com os meus projetos Me humilharam para não me ver sorrir Tentaram ofuscar a minha visão Prepararam forcas para me enforcar Quiseram arrancar minha esperança Até os meus sonhos tentaram acabar Foi Deus quem me escolheu para ser profeta Não ligo se alguém me desprezar Eu estou atravessando o deserto Eu estou atravessando o deserto E do outro lado eu irei chegar Foi Deus quem me escolheu para ser profeta Não ligo se alguém me desprezar Eu estou atravessando o deserto E do outro lado eu irei chegar Não ligo se alguém te humilhar E te tratarem como um zé ninguém O mundo apenas vê a aparência Mas não sabe o valor que você tem Não vê que você tem um potencial Não sabes que tu és filho do rei Um dia aquele que te humilhou Vai pedir perdão pelo mal que te fez Foi Deus quem te escolheu para ser profeta Não ligo se alguém te desprezar Você vai atravessar este deserto E do outro lado tu irás cantar Foi Deus quem te desprezar Foi Deus quem te escolheu para ser profeta Foi Deus quem te escolheu para ser profeta Não ligo se alguém te desprezar Você vai atravessar este deserto E do outro lado tu irás cantar Você vai atravessar este deserto E do outro lado tu irás cantar E do outro lado tu irás cantar E do outro lado tu irás cantar E do outro lado tu irás cantar